Oi, Aldi. Nossa, tô cansada. Uma falta de ânimo pra tudo, principalmente pra conversar. Nossa, tá difícil a comunicação, porque a gente sabe que tudo que sai pela boca, tudo que tá no pensamento, tudo que sai pela boca, seja qual for o assunto, está sempre vinculado a coisas que estão acontecendo, ou que alguém falou, ou uma ideia, ou qualquer coisa, mas que tá dentro desse ciclo de condicionamento, que fica esse círculo fechado, que não sai disso. Então, fica muito cansativo. Interessante você colocar isso, porque diante das experiências que tive esse final de semana, e mesmo à noite procurando alguma coisa, tanto nas redes sociais, como nos canais de TV pago aqui, nos streamings, séries, você não percebe nada realmente significativo. São conteúdos, assim, que é da mesmice, são repetições e repetições, eles dão até um nome bonito pra isso, né, remake, mas não tem nada que realmente toca. E como não se bastasse, os nossos condicionamentos e os condicionamentos dos outros, então, e dos outros ainda é pior, porque eles não entendem nada que você fala, porque se você for falar mesmo o que você pensa, vai ser grego pra eles. E se a gente cair na deles, de tentar compreender e tentar responder ao que eles pedem, ao que eles conversam, acaba que você tem que se submeter a responder coisas que você sabe que não vai levar a nada, que não tem nada a ver, mas que tem que responder, porque o mundo que você convive é esse, que você vive é esse, e as pessoas que estão ao seu redor são essas. Então, fica cada vez mais incomunicável, porque vai dando aquela preguiça, e a gente fica, assim, mais isolado. E fala o mínimo possível, porque é muito cansativo, é muito desanimador. Então, fica essa coisa aí, esse lenga-lenga que não sai disso, sabe, Aldo? Você fica observando o ambiente e observando também em si mesmo, e percebe que o que se tem pra comunicar e o que é comunicado fica só naquelas ações triviais do indivíduo, na trajetória daquela rotina dele, condicionada já, né? Ele não tem nada pra apresentar com um profundo significado, e você percebe que você também não tem, né? Você vê a limitação própria e a limitação do ambiente, né? E aí percebe que você mesmo não consegue tocar algo além, que possa apresentar também pro ambiente, e o ambiente realmente se interessar por isso. Esses dias eu tenho ficado, assim, muito pra baixo, assim, sabe? Porque é cansativo. A gente acaba se isolando, não tem jeito, né? Acontece aqui comigo, sabe? Fico isolada aqui, falando o mínimo possível, porque não dá, não é que eu não queira falar, é algo aqui dentro que não tá afim de falar nada, aí a gente fica mudo. No meu caso aqui eu percebo que o falar é só pra manter uma social, entendeu? Porque, assim, o que você mesmo tá falando pro ambiente não significa nada, até porque ninguém tá realmente interessado em escutar o outro, em saber o ponto de vista do outro. Você pode perceber que é uma disputa nos ambientes, é pra falar de si, pra falar de seus feitos, pra apresentar uma imagem de si mesmo. Ninguém tá querendo realmente escutar o outro com propriedade. Nem nós mesmo. A gente vai pras ambientações justamente pra cumprir um impacto social aí, né? Porque se você também não vai, depois tem a encheção de saco que você é um cara isolado, que você é antissocial, né? Então, pra ter menos encheção de saco, você vai ter as ambientações, participa delas, mas hoje já não tem mais expectativa nenhuma, né? E também você percebe, vou falar o quê, cara? O que eu tenho pra falar, se eu for falar, por exemplo, dessa busca nossa, ninguém tem interesse nisso. Então, acaba acontecendo que a gente vai nos ambientes e mais fica escutando mesmo, né? E quanto mais você escuta, mais você aprende sobre a superficialidade, sobre a banalidade, sobre os cacoetes sociais, sobre as manias. Aprende mais ficando em silêncio. E uma sensação que o tempo, né? Que a gente sabe que não há tempo, mas assim, essa sensação que o tempo passa pra estrutura aqui, pro corpo físico, e que a gente sabe que ele vai envelhecer e já está envelhecendo, né? Já está passando por um processo de envelhecimento mesmo, onde surge um monte de... E a gente sabe que esse momento chega e a gente tem um certo, entre aspas, um pavor de saber que o tempo está passando, que a vida está passando e que a gente está aí, sem poder fazer nada, esperando que algum milagre, alguma coisa aconteça, que essa percepção abra, porque do jeito que está, fechada, a gente tem os nuances, mas logo volta. E a gente acaba, de uma certa forma, acostumando com tudo isso. E aí E aí